Esse é o Ancapsu e a gente vai falar agora sobre a Ucrânia, hoje dia 22 de março, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais uma ocorrência trágica na Ucrânia, os russos atingiram mais um edifício residencial lá em Zaporizia, uma situação muito triste, um alvo totalmente civil, sem nenhuma relevância militar, não é a primeira vez que acontecem ataques ali em Zaporizia, nessa mesma região, mais um ataque absurdo russo ali, né? Isso acabou de acontecer, acabou de ser publicado pelos Zelensky e pelas forças ucranianas, a gente não tem muitas informações ainda sobre feridos, mortos, certamente é uma tragédia. Eu vou acompanhar isso ao longo do dia lá no meu Twitter, no arroba Ancapsu, e também amanhã certamente eu farei um resumo do ocorrido lá, mas aconteceu agora há pouco isso, né? Na noite de ontem também, os russos fizeram mais um ataque com drones e mísseis, principalmente em Odessa e Kiev, né? Os drones acabaram sendo a maior parte deles derrubados, e os que atingiram o alvo não fizeram nenhum estrago significativo, mas os mísseis que foram lançados aqui em Odessa foram quatro Ha-59, dois deles foram derrubados pela defesa antiaérea, mas os dois que atingiram também um dormitório num monastério que tem na região de Odessa, lá da igreja ortodoxa ucraniana. Então, mais uma tragédia que aconteceu na noite de ontem, tem pessoas feridas, a gente não tem também ainda a finalização do número de feridos e mortos nesse ataque também, né? Ao contrário dos russos, que estão atingindo prédios civis indefesos, os ucranianos fizeram um ataque com drones ontem também, um ataque muito forte que deve ter causado muita dor aos russos aqui no porto de Sevastopol. Ataque militar, a alvo militar. O porto de Sevastopol é um porto militar russo, né? Foram feitos, usados drones marítimos e também drones aéreos numa ação coordenada lá. Os russos dizem que não afetou nada, que não destruiu nada, que não causou nenhum dano. Eles sempre falam isso, mas tem vídeos também mostrando a destruição e mostrando o barulho da explosão lá, né? Além dos vídeos com explosão, várias vias da cidade foram fechadas ontem à noite e continuam fechadas agora. Inclusive, o porto de Sevastopol foi fechado também, né? E parece que tem rádios na região da Crimeia falando sobre como preparar um kit de evacuação e coisa e tal. Pois é. Bom, o Xi Jinping deixou a Rússia sem nenhum anúncio significativo, assinaram uma declaração de cooperação em algumas áreas, mas nada que mude a situação atual da relação entre Rússia e China. Ah, o Putin falou que vai usar o Yuan para compras internacionais. Pois é, virou colônia mesmo. Vamos falar sobre esses outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Eder Senna, Fala Meu Nome de Sunguinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, muito triste a imagem aqui. Olha só a explosão, um momento exato da explosão num prédio aqui em Zaporizia. Dá pra ver que realmente... Prédio residencial. Tá vendo que pessoas moram aqui e os russos atingiram com um míssel. Não dá pra saber ainda. Não temos muitas informações ainda que tipo de míssel foi usado, exatamente qual prédio que é. Zaporizia é essa cidade ucraniana. Aqui é uma grande cidade que fica nessa região. É a capital do Oblast de Zaporizia, né? Do estado de Zaporizia. Uma parte do estado de Zaporizia, do Oblast de Zaporizia, tá ocupada pelos russos, mas não a capital. A capital fica aqui e ela sofreu esse ataque aqui, né? Acho que não é nenhum desses casos aqui. Enfim, tem vários prédios altos aqui. É uma cidade muito grande, Zaporizia. Infelizmente, mais um ataque absurdo, mais um terrorismo totalmente sem sentido contra civis, que não afeta em nada o exército ucraniano, não diminui em nada a capacidade de luta dos ucranianos. No entanto... Bom, e não foi a única coisa. De ontem pra hoje também, à noite, teve também ataque com drone Shahid 131, 3,5 aqueles drones iranianos que são usados pelos russos. Foram liberados 21 desses drones. 16 foram abatidos pela defesa antiaérea ucraniana. Os outros que atingiram, atingiram algumas coisas, mas não teve nada significativo com os drones. O problema maior ontem foi que, além disso, um caça russo, Odessa, vem aqui em Odessa, Odessa fica aqui no sul da Ucrânia, um caça russo Sul-35 bombardeou com 4 mísseis A-59, que são mísseis grandes e coisa e tal, e dois deles conseguiram ser derrubados pela defesa antiaérea, mas dois atingiram um monastério, um alojamento do monastério da Igreja Ortodoxa Ucraniana, ali em Odessa. Realmente muito triste também. É um prédio de 3 andares, parece que tem 3 pessoas feridas, ainda não temos mais detalhes, isso aconteceu de noite, de ontem para hoje, ainda estão acontecendo as operações de resgate ali na região. Mais um absurdo russo aqui. Bom, uma outra informação que a gente tem, importante hoje, o Zelensky visitou as tropas ucranianas na área de Barmut, não está dizendo aqui que é na cidade de Barmut, eu imagino que é alguma coisa aqui, talvez em Chassi Viar, ou Constantinívica, em Barmut em si seria realmente muito arriscado, até a logística lá é muito complexa, mas ele está na área ali, está bem perto da linha de frente, então ele foi lá condecorar vários soldados ucranianos, dar medalhas de honra lá, e, lógico, mostrar apoio a essa iniciativa, afinal, a decisão de manter o controle de Barmut foi tomada por ele, com os generais do alto comando, então ele foi lá demonstrar esse apoio aos soldados que estão lá. Então, muito importante esse gesto aqui do Zelensky, é lógico, no momento que eles divulgam esses vídeos, ele já deve ter saído de lá, deve ter acontecido hoje, na manhã de hoje. Enfim, vamos lá Putin, faz melhor, vai lá na linha de frente também, em Barmut ali perto, é lógico, não precisa ir na cidade de Barmut, não vai ali perto também, para a gente ver uma coisa. Nem o double dele, nem o dublê de corpo do Putin, tem coragem de ir lá, né? E, bom, ao contrário dos russos, que atacaram civis aqui na Ucrânia, que destruíram prédios civis, sem nenhum objetivo militar, puro terrorismo, puro crime de guerra, no final das contas, os ucranianos também fizeram um ataque significativo ontem em Sevastopol, mas justamente, num alvo militar. Nos navios ali do porto de Sevastopol, vocês sabem, Sevastopol é uma cidade ucraniana, que depois do fim da União Soviética, a área do porto dessa cidade, ela foi cedida à Rússia, em empréstimo, por quê? Porque era nessa cidade que fica o porto, o porto de Sevastopol, como o nome diz, e é um porto onde ficava a frota do Mar Negro, da antiga União Soviética, e que boa parte dessa frota foi herdada pela Rússia. Então, a Rússia queria continuar usando o porto de Sevastopol, por ser um porto muito bom. A verdade é essa, não é que ela não tenha alternativas, ela tem vários outros portos aqui, Novorossik, vários outros portos que tem aqui, que ficam no território da Rússia mesmo, mas ela preferia ficar com o Sevastopol, porque tinha uma estrutura melhor, desde a época da União Soviética. E quando terminou a União Soviética, a Ucrânia e a Rússia assinaram um contrato de sessão de 25 anos daquela área. Então, até o ano de 2015, a Rússia tinha o direito de alugar aquela área ali. E isso, inclusive, foi um dos motivos da Rússia ter invadido a Crimea em 2014. Por quê? Porque a Ucrânia não queria renovar esse contrato de locação. Aí não havia mais necessidade, a Rússia já tinha construído, já tinha melhorado o porto de Novorossik, coisa e tal. Virou realmente só birra da Rússia querer ficar com o porto de Sevastopol. Então, tem muito navio russo lá, tem muita frota russa ali. E os ucranianos fizeram um ataque, tanto um ataque aéreo, quanto também aqueles drones marítimos que eles usam. Conseguiram fazer várias explosões, atingir vários alvos lá. É lógico, os russos dizem que não teve nada. Sistemas de defesa antiaérea foram acionados em Sevastopol, há cerca de 30 minutos atrás. As forças da frota do Mar Negro foram atacadas, repeliram o ataque dos drones ucranianos. Explosões são reportadas na Bahia, na área da Bahia Sul. de acordo com dados não confirmados, existem também drones marinhos. e a entrada da Bahia está fechada. Deixa eu tirar aqui. A entrada da Bahia está fechada do porto de Sevastopol. Tem uma Bahia aqui em Sevastopol. Essa Bahia foi fechada justamente por conta dos ataques ucranianos. Tem um vídeo aqui que mostra uma explosão significativa na área. Olha só, esse aqui é o vídeo de vigilância. A defesa antiaérea pode ter resolvido alguma coisa, pode ter abatido algum drone, mas teve alguns que acertaram o alvo pelo visto. Alguns drones aqui, sem dúvida alguma, fizeram algum estrago. E, segundo os residentes de Sevastopol estão dizendo, foram um total de três explosões. Foi uma às 4h46 na área central da cidade, outra depois às 5h44 e 5h53 da manhã, isso, lógico, horário lá de Kiev, né? Isso, na verdade, por volta das 11h da noite ontem aqui no Brasil, até a meia-noite, né? Bom, aqui dá para ver também a defesa antiaérea tentando atingir os drones, acertar os drones, né? Não dá para saber exatamente qual foi o grau de dano. Como a gente viu também, segundo os russos, não teve dano nenhum, nenhum navio foi atingido e coisa e tal. Isso é o papo padrão deles lá, né? E hoje cedo, ainda estava uma rádio lá na Crimeia falando sobre kits de emergência, como ir para abrigo antiaéreo, evitar áreas da infraestrutura militar lá na área e prepare um alerta, uma mala de alerta, né? Você sabe como é que é isso, o pessoal que está em zona de guerra costuma manter uma bolsa, uma mochila de alerta para caso precise fazer uma evacuação rápida, fugir rápido, você pega aquilo ali e já tem pelo menos o mínimo ali, documento, dinheiro, alguma roupa, né? Para você poder fugir, não dá tempo de fazer mais nada, né? Vamos ouvir aqui a rádio lá na Crimeia. Bom, a verdade é que não dá para entender, né? É russo, né? Mas enfim, é o que está dizendo é isso daqui, né? Bom, e não foi a única gravação de rádio curiosa nisso daqui, né? Isso aqui foi uma interceptação de rádio pelo pessoal ucraniano e revelou os russos dando ordens para as tropas que estão avançando para forçar eles a avançar, ou seja, os comandantes russos avisando as tropas que se os soldados russos recuarem é para atirar nas pernas e também nas partes do... empurre essas garotas para lá. Se não avançarem, atirem debaixo das pernas, nas pernas, no órgão masculino e vocês devem empurrar eles para frente. É uma ordem direta. Não importa se a gente vai chegar nas trincheiras com mortos e feridos apenas. Pois é, né? Essa é a filosofia lá do pessoal russo. É por isso que acabam tantos russos mortos nessa guerra, né? Bom, tem mais algumas informações aqui de bloggers russos curiosos sobre a situação da guerra vista pelo lado russo. Essa primeira aqui fala sobre equipamento de... de guerra eletrônica na região de Herson. Então, diz aqui que na região de Herson tem muito trabalho do inimigo. No caso aqui, o inimigo, ele está falando os ucranianos, né? Que, recentemente... E eles estão dizendo que isso está afetando muito os rádios que eles usam para comunicação. Você não consegue falar com nada, falar com o companheiro do lado, com o vizinho. E o rádio acaba fazendo reboot automático por conta da guerra eletrônica, né? Ou seja, o que os ucranianos estão usando ali é alguma coisa efetiva ali na região de Herson, né? E tem uma outra informação aqui sobre a área de Avdivka, em que eles estão dizendo aqui que o pessoal falou que, olha só, sobre Stepov, né? Lembra, em Avdivka, a gente está falando que os russos conseguiram, de fato, avançar aqui. É uma situação preocupante. E estariam já em Stepov. Stepov é essa cidadezinha aqui, esse vilarejo aqui. E o que é significativo disso daqui é que para eles estarem em Stepov, eles teriam que ter atravessado já essa linha de trem aqui, que é um obstáculo formidável. A gente sabe que em Krasnoyorivka também tem russos aqui, né? Os ucranianos dizem que estão lutando em Krasnoyorivka. Também tem ucraniano aqui em Krasnoyorivka. Mas a informação que saiu nos últimos dias é que os russos teriam chegado a Stepov. Mas aqui o que está falando o Vujankor, que é justamente um blogger militar russo, é que não. Stepov está sendo controlada pelas forças da Ucrânia. No dia anterior, teve informação na mídia sobre a transferência de Stepov para o controle das forças armadas russas. E a fonte dessa informação foi uma reportagem ou um reporte da inteligência britânica. e eu não sei de onde é que o pessoal tirou essa informação. Não está correto isso. Nós estamos chegando lá, estamos avançando, mas não estamos em Stepov. Aqui também o Andréu Perpito traz a mesma informação. Segundo eles, inclusive nem chegar na linha de trem eles chegaram ainda. Stepov está aqui. Eles estão em Krasnoyorivka, mas os ucranianos ainda têm essa elevação aqui embaixo. Essa elevação aqui é uma pilha de dejeitos industriais que tem nessa região. De qualquer forma, é uma posição forte do ponto de vista defensivo. Então, os russos não estão conseguindo avançar aqui em direção à linha de trem. Então, nem a linha de trem eles chegaram ainda no final das contas. Ou seja, as visões que a gente tinha meio preocupantes do avanço a linha vidívica. Não deixa de ser preocupante o fato de eles terem tomado Krasnoyorivka, mas não são tão preocupantes quanto as pessoas estavam vendo antes. Era provavelmente resultado de ou desinformação ou assodamento de alguém da notícia ali. Outra informação aqui é que os ucranianos teriam avançado aqui nas florestas a oeste de Kreminar. A gente sabe que está uma briga grande aqui de vez em quando os ucranianos avançam, os russos repelem e coisa e tal. Kriminar fica nessa região aqui mais ao norte, próximo à aqui em Luhansk. Então, Kriminar já tem batalha aqui em Kriminar, em Dibrova. E, segundo está dizendo o Andréu Perpito aqui, os ucranianos retomaram uma boa área aqui na área de florestas aqui a oeste de Kriminar. O Kianin soltou uma atualização sobre a situação lá em Barmut, mas a verdade é que ele não diz muita coisa, segundo ele mesmo falou, Kianin é um comandante ucraniano que está ali na região de Barmut, ele está lutando ali na região de Barmut, então ele de vez em quando libera alguns vídeos falando como é que está a situação. O problema é que, como ele próprio fala no vídeo aqui, ele não pode falar muita coisa, porque senão ele estaria contornando os mecanismos de comunicação das próprias forças armadas ucranianas, de fato, não tem muito o que ele falar. O que ele fala é que a luta continua muito dura e que os ucranianos estão conseguindo avançar em alguns pontos e os russos também estão conseguindo avançar em outros pontos, então a luta está muito dura e coisa tão, mas Barmut está nas mãos dos ucranianos, é basicamente o que ele fala o que ele fala aqui, mas o fato de ele estar trazendo uma informação dessa já é significativo. A pequena caixa de botox, ele está falando do Putin, apesar de mais de 10 ordens do Putin para tomar Barmut, o segundo exército do mundo não conseguiu tomar Barmut ainda, coisa e tal, enfim, não tem nenhuma grande novidade aqui, mas é bom saber que o Kyanin está lá em Barmut e está tranquilo sobre a situação. Uma outra mensagem aqui de blog russo diz que, de acordo com informações, em algumas noites o inimigo trouxe muitas, centenas de tanques, veículos de combate e outros veículos na cidade de Chasoviar, Chasiviar. Essa cidade aqui, Chasiviar, que é a cidade que está sendo usada como base dos ucranianos aqui para a defesa de Barmut, onde provavelmente o Zelensky esteve hoje. Então, parece que reuniram um monte de quantidade de tropas e equipamentos aqui e provavelmente eles vão atacar a partir de Chasiviar a área dos lutadores da orquestra que seria o grupo Wagner. Ou então na junção entre a orquestra e as outras unidades das forças armadas russas ou talvez eles mudem de ideia e não façam nada disso. Ou seja, é aquela velha coisa, a gente falou sobre isso ontem, o Prigogin mandou uma carta dizendo que, olha só, eles estão preparando para fazer uma contra-ofensiva. O Igor Girkin falou também, olha só, eles estão preparando um estilo estalingrado aqui em Barmut. Barmut pode ser estalingrado reversa segundo Igor Girkin, ou seja, os russos estão tentando capturar, tentando capturar, tentando capturar e enquanto isso os ucranianos estão preparando uma grande contra-ofensiva e vão lançar a operação Uranus em algum momento para isolar completamente as tropas do grupo Wagner e talvez tropas russas aqui também. Bom, a gente tem também um depoimento aqui de um soldado ucraniano que está ali na região de Barmut. Falou isso ontem, dia 21 de março. Então, ele gravou isso no TikTok aqui, dizendo que, eu não vou tocar aqui porque ele está falando em ucraniano, a gente não vai entender de qualquer forma, mas basicamente o que ele falou, segundo a descrição do pessoal, é que os ucranianos limparam a floresta ao sul de Barmut. Me parece uma coisa bastante ambiciosa. A gente sabia que os ucranianos estavam atacando aqui ao sul de Barmut, estavam avançando aqui para separar, para criar um colchão aqui de Ivanivsky em direção ao sul, ou seja, tirar as tropas russas daqui. Segundo, ele está dizendo, toda a área de floresta aqui ao sul foi liberada dos russos. Vamos ver, é uma coisa otimista, é uma coisa bacana, eu gosto. Se for isso, realmente é um avanço significativo para os ucranianos aqui na região. mas vamos aguardar a confirmação porque pode ser que ele tenha falado de alguma outra floresta aqui, alguma coisa menos ambiciosa nesse sentido. Bom, só para a gente fazer uma visão aqui da linha de frente completa, embora a gente já tenha falado dos pontos mais importantes, aqui no norte os russos tentaram tomar Mastutivika, Mastutivika, uma cidadezinha aqui sem sucesso, não conseguiram avançar por aqui. Na região de Criminá está relativamente parado, mas como a gente viu pelo Noel os ucranianos avançaram alguma coisa aqui, mas segundo diz o Defmon, houve foram duas tentativas de ataque em Bilorohivika e Verkomiansky aqui, mas também sem avanço significativo. aqui em Barmuth nenhuma mudança significativa, embora ele aponte aqui que se você olhar o mapa de 10 dias, de 7 dias para cá, uma semana para cá, é da linha amarela para a linha vermelha, os russos avançaram um pouco aqui, recuaram um pouco em alguns outros pontos, mas basicamente o grande problema continua sendo aqui a região sul. Bom, vamos ver se aquela informação da floresta procede, realmente se a informação da floresta proceder é um grande avanço para os ucranianos aqui nessa região, mas vamos aguardar para ter certeza disso mais adiante. Aqui não mudou praticamente nada no resto da linha de frente, muito pouco avanço aqui. Em Avidivika também, como ele coloca aqui, os ataques a partir de Krasnohorivika não tiveram sucesso, depois daquele avanço que houve aqui em Optinie, no norte, aqui nas trincheiras ao norte, os russos não conseguiram avançar mais nada significativamente a partir de Vodiane, então está parado aqui também em Avidivika, a situação não é que seja boa, mas está menos crítica. Ele fala aqui que fez duas correções no mapa, mas essas mudanças aqui foram referentes na verdade à correção do mapa, não a recuos russos efetivos que teriam acontecido aqui. Aqui de novo, a linha amarela é uma semana atrás e a linha vermelha é hoje. Então teria sido um recuo russo aqui, mas na verdade, segundo ele está dizendo, é uma correção do mapa que ele fez aqui, nas duas posições. Pobjeda e Marinka também, os russos tentaram avançar sem sucesso. O Instituto Preciso da Guerra traz um alerta importante aqui. Vocês sabem, em abril, pela rotação natural do Conselho de Segurança da ONU, a Rússia assume a presidência do Conselho de Segurança da ONU. Tem muita gente querendo parar isso daí, mas a verdade é que pela regra é isso que já estava programado, então o mais provável é que isso de fato aconteça. Só que existem planos, já está programado aqui para o embaixador russo na ONU quando assumir a presidência do Conselho de Segurança ele vai chamar um comitê especial para discutir a real situação das crianças ucranianas levadas para a Rússia. Ou seja, o Nebesnya, que é o embaixador russo na ONU, ele diz que já tinha planejado essa reunião antes mesmo do anúncio do pedido de prisão contra o Putin pelo Tribunal Penal Internacional. Só que é lógico, está na cara que o que eles querem fazer aqui é tentar atacar na ONU a decisão do Tribunal Penal Internacional. Muita gente não sabe, mas essas duas coisas são totalmente diferentes. O Tribunal Penal Internacional não tem a ver diretamente com a ONU, são acordos, são tratados totalmente diferentes. Enfim, ele fala aqui também sobre a visita do Xi Jinping, não teve nenhum acordo bilateral que fosse significativo. É lógico, como todo encontro desse tipo, eles assinam ali uma carta de intenções e coisa e tal, mas nada significativo. O Putin está reclamando da questão de munição de urânio depletado. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho também. A Inglaterra prometeu enviar esse tipo de munição, é uma munição perfurante, não é nuclear, não tem nada a ver com nuclear, mas tem alguns poréns nessa história, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E também uma outra coisa que ele está levantando aqui que pode ser o motivo da preocupação do Grupo Wagner é que parece que a maior parte das forças que estão com o Grupo Wagner vai acabar o seu contrato de seis meses nas próximas semanas. Ou seja, o Grupo Wagner é um grupo privado, as pessoas se associam ao Grupo Wagner voluntariamente e quando acaba o contrato elas podem optar por ir para casa. E eu não duvido nada que muitas resolvam fazer isso porque é pouco provável que esteja sendo algo razoável você agir como o Grupo Wagner está agindo ali em Barmut. Então talvez isso daqui explique também o porquê do Prigojin estar tão preocupado, estar falando de contra-ofensiva ucraniana e coisa e tal, é porque ele está vendo que as forças dele mesmo estão acabando. Bom, um assunto importante, o Xi Jinping foi embora de Moscou hoje, acabou o encontro de dois dias com o Putin e a verdade é que não teve nada significativo. Eles assinaram um acordo de cooperação estratégica Rússia e China em que basicamente se comprometeram a cooperar em aviação civil, automotiva e construção de navios, também na parte de metalurgia, mas tudo isso daqui na área civil, não na área militar. de qualquer forma, isso daqui já é uma coisa que pode ser entendida como uma violação das sanções aí, vamos ver como isso vai ser entendido, porque a questão é que cooperar significa exatamente o quê? Não dá para saber. Implementar parcerias mais próximas no setor de energia, ou seja, a Rússia vender energia mais barata para a China, aumentar a cooperação na área de regulamentação de inteligência artificial, caramba, coisa aleatória, e trabalhar contra as sanções unilaterais, ou seja, não vou fazer nada, mudança nenhuma nisso daí em relação à situação atual, né? Na verdade, foram dois documentos que eles assinaram, eles assinaram esse documento de cooperação comercial e coisa e tal, e assinaram um outro documento que a Rússia promete se comprometer em avançar com o plano de paz do Xi Jinping, ou seja, o Putin não conseguiu nada do lado dele, não conseguiu o que ele queria, que seria um apoio formal da China à Rússia, mas o Xi Jinping também não conseguiu o que ele queria, que é falar para o Putin para parar com essa guerra porque está atrapalhando a economia mundial, né? Ficou no 0x0 a coisa. E, segundo o general SBR, ele fala aqui que o Putin está muito mal, que ele esperava ter mais desse encontro, é lógico que isso é uma coisa meio subjetiva, como vocês sabem, esse blogger aqui, o general SBR, ele de vez em quando acerta umas coisas, mas a gente fica sempre com o pé atrás com ele porque também de vez em quando ele fala umas coisas que não tem como comprovar e coisa e tal, segundo eles dizem, eles têm informantes dentro do Kremlin, mas é o tipo da coisa que não dá para saber, e, enfim, o que ele colocou aqui é que o Putin está muito chateado com o encontro, não gostou do encontro, achou que esperava mais disso daí, mais apoio da China, mas o Xi Jinping não tinha interesse nenhum em fazer apoio formal ou militar à China. Algumas mídias meio russetes aqui, como o Infobye, por exemplo, estão colocando aqui, olha só, 12 milhões de dólares em equipamentos, assim a China ajuda a Rússia a reabastecer-se de drones para a invasão à Ucrânia, tentando dizer que, olha só, está vendo, conseguiu, a China está dando dinheiro para a Rússia, para drones, aí bota uma foto aqui de um drone militar e coisa e tal, só que aí quando você vai ler a matéria aqui, aqui embaixo fala, ah, são os envios, são produtos da DJI, o fabricante chinês de drone, aqueles drones comercial que você compra no Alibaba, sabe, ou compra aqui no Brasil no Mercado Livre, qualquer dessas lojas vende esse drone da DJI, e inclusive a DJI falou que não, que eu não estou fazendo, não estou vendendo para a Rússia não, é que o pessoal compra e contrabandeia para lá e coisa e tal, é aquele negócio que eu falo para vocês, de fato a gente sabe que essa guerra, os drones estão tendo uma importância enorme, não só drones militares, mas mesmo esses drones civis, esses drones pequenininhos, são usados para monitoramento, para você corrigir tiro, e também para lançar bomba, lançar granadas, que tem russos pegando esse tipo de coisa, tem, mas eles colocam aqui como se fosse a China está ajudando a Rússia, e aí botam a imagem de um drone militar, aqui não, drone militar não tem nada, acordo nenhum disso de drone militar, o que tem é um monte de russo contrabandeando o DJI para a Rússia, isso tem infelizmente, a gente sabe, sanções nunca impedem totalmente o comércio, sempre vai ter o cara que vai enfiar um drone desse no cu e vai atravessar a fronteira, então, ou seja, não tem jeito, agora, dificulta muito o comércio, dificulta isso aí, e dá para ver isso até pelo porta-voz da DJI falando que não, que não estamos mandando não, que a gente toma todos os cuidados para não vender para a Rússia, por quê? Medo de sanção secundária, medo dos Estados Unidos virarem, então não vamos vender mais chips para a DJI por conta de estarem vendendo para a Rússia, então, esquece essa reportagem aqui, que isso aqui é coisa de Rousset, é propaganda paga pelos russos. Outra coisa curiosa de você ver é como que do lado russo o pessoal fala principalmente desse acordo comercial, não porque a Rússia assinou um acordo comercial com a China e coisa e tal, e na verdade aqui do lado chinês o que eles falam basicamente é do acordo de paz dizendo que a Rússia aceitou tomar o acordo de paz chinês como base para uma negociação e coisa e tal para chegar em algum acordo e encerrar a guerra, ou seja, o que mostra que nenhum dos dois lados andou. Os chineses querem que a Rússia acabe com essa guerra, a Rússia queria apoio da China não teve. Uma coisa curiosa foi que o Putin disse também que a Rússia planeja usar o Yuan em acordo de energia com outros países asiáticos, africanos e latino-americanos, ou seja, aquela ideia de não, vamos criar um mundo multipolar, vou começar a usar o Yuan, que é a moeda chinesa, o renminbi, só que qual é o problema disso? De novo, é o que eu falo, esse tipo de moeda de segundo lugar é uma moeda que vai ter valor menor, por quê? Porque é uma moeda que você não pode usar com todo mundo, vai poder usar só com a China, tudo bem que a China tem grande parte do acordo do comércio do mundo, mas ainda assim é uma moeda carimbada, você só consegue usar com a China, talvez com a Rússia agora e só, nada além disso, o dólar americano você usa com os Estados Unidos, usa com a Europa e usa com a Rússia e usa com a China e usa com a África e usa com tudo quanto é lugar, então é o problema que eu falo para vocês, essa ideia de que a moeda ela se torna uma moeda mundial imposta pela força por um país é errada, nunca foi assim que aconteceu na história humana, ela sempre precisa ser aceita pelos povos, é a verdadeira essência do dinheiro, aquilo que é aceito como moeda de troca entre as pessoas, você pode fazer 200 mil acordos desse tipo, no final das contas todo mundo vai ficar, vai assinar o acordo e falar, não é legal, o Yuan bacana, vamos fazer o Yuan, o novo dólar, legal, bacana, mas lá na hora de fazer o negócio mesmo, de receber o dinheiro, pô, não dá para pagar com dólar, dólar não é melhor para mim, coisa e tal, vai ser sempre assim, não tem jeito, por mais que eles coloquem isso daqui, agora, o ponto central dessa história aqui é que a Rússia então já está abrindo mão do rublo mesmo, pelo visto, vão virar uma colônia chinesa completa, o mundo multipolar do Putin já tem um polo a menos agora, a Rússia acabou de aderir ao polo da China, uma entrevista interessante aconteceu ontem com o Igor Estrelkov ou Igor Jirkin, aquele criminoso de guerra russa que esteve na origem da invasão russa lá em 2014, ele que organizou toda a coisa e ele falando aqui que ao contrário do que o pessoal disse, porque a conversa lá que a Rússia diz é que a Crimeia foram os próprios os ucranianos, as pessoas que moravam na Crimeia que se revoltaram contra os ucranianos e aderiram à Rússia, e ele falando que não, não teve nada disso não, a gente foi lá, entrou e teve que encostar a arma na cabeça das autoridades lá para eles aceitarem a ocupação, não teve jeito não, então, aqui, vocês sabem que, vocês estão me dizendo que isso aqui é uma perfeita besteira, a gente foi lá e invadiu mesmo a Crimeia, eu estava em Sinferopol e não tinha suporte nenhum, ninguém queria os russos lá, a gente foi lá e botou os deputados da Crimeia foram cercados por nossas milícias e tiveram que tomar a decisão dele de dizer que estavam se excedendo da Ucrânia e coisa e tal, é aquilo que todo mundo já sabia, mas faltava o cara, que esse cara, veja, esse cara não é um qualquer que tem opinião sobre isso não, ele é o cara que organizou essa coisa toda lá em 2014, agora que ele está puto com o Putin, ele já está meio que escanteado do exército russo há muito tempo, desde o ocidente lá do MH17 lá em 2014 mesmo, mas agora ele está realmente chateado com o Putin e aí está abrindo o bico sobre essa situação lá na Crimeia, é bom esclarecer esse tipo de coisa. E por falar, um show na televisão russa, um dos propagandistas russos um dos propagandistas russos desmaiou, não aguentou tanta besteira sendo falada na propaganda lá russa na televisão e simplesmente desmaiou ao vivo lá na televisão russa. Segundo estão dizendo, tem algumas pessoas falando que ele morreu, ele teve um ataque cardíaco fulminante e morreu ali, não sei, não vi confirmação muito firme dessa morte dele não. O Putin está ameaçando revidar se a Inglaterra entregar à Ucrânia munição de urânio empobrecido. O que é essa munição? Não tem nada de nuclear nisso daí. Quando você faz a purificação do urânio, você separa o urânio radioativo do urânio não radioativo ou menos radioativo. Então, o urânio mais radioativo você usa para fazer as armas atômicas, para fazer combustível de usina nuclear e coisa e tal. E o resto que você tem disso é o urânio 238, que ele até é radioativo, mas é radioativo com meia vida de milhões de anos. Então, assim, é quase como se não fosse. E a questão toda é, esse material, esse urânio empobrecido, ele é muito pesado. Ele é um material muito pesado. E ele tem a capacidade de pegar fogo quando você tem impacto. Então, ele é muito usado em armas para perfuração de blindados. Então, você faz esses projetos, bota a ponta deles de urânio empobrecido e quando ele choca com o tanque inimigo, ele perfura a blindagem porque ele é muito pesado e ao mesmo tempo ele explode, pega fogo lá dentro causando um escarcel danado dentro do tanque. Então, é uma munição muito boa para furar blindagem de tanques. E o Reino Unido está querendo entregar isso para a Ucrânia e o Putin está dizendo que vai encarar isso como se fosse bomba suja. O que é errado? Qual é a crítica que se faz nisso daí? Toda vez que você faz a separação de duas substâncias, sempre fica traços de uma substância na outra. Então, quando você purifica o urânio, nunca é 100% urânio-235 que é o radioativo. Sempre tem algum traço ali, alguma porcentagem de urânio-238 que é o não radioativo. Mas da mesma forma, quando você tem urânio-238 que é o não radioativo, tem algum traço ali de urânio-235. Então, o que eles dizem é que pode acontecer disso deixar traços de radioatividade no local. De qualquer forma, é muito pouca coisa, porque não é o urânio que preocupa, não é o urânio enriquecido. Então, é uma besteira, é só o Putin chorando mais uma vez querendo que o Ocidente não forneça armas para a Ucrânia. De qualquer forma, eu vou falar um negócio para vocês, eu acho que a Ucrânia nem faz tanta questão dessa munição de urânio empobrecido, porque a verdade é a seguinte, olha só o que os russos estão tirando dos depósitos deles agora. O T-5455, que foi o primeiro tanque que os russos fizeram depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, é a última etapa, a última escadinha antes de eles voltarem a usar o T-34, que era da época da Segunda Grande Guerra mesmo. Aqui, o T-5455, esse tanque aqui, foi o tanque mais produzido na história da humanidade, os russos construindo uma quantidade enorme desses tanques, mas a maior parte deles já virou sucata, chegaram a ser produzidos 100 mil tanques desse tipo na época, depois da Segunda Grande Guerra, mas a maior parte deles já virou sucata, a estimativa que eles têm é que os russos tenham neste momento alguma coisa entre 400 e 500 desses tanques e já estão mandando esses para a linha de frente, ou seja, realmente é uma situação de desespero. Não preciso explicar para vocês que esses tanques são muito antigos, não tem blindagem adequada, não tem armas adequadas, não tem motor adequado, não tem equipamento adequado no tanque, enfim, mostra aí o desespero dos russos com perda de blindados. É lógico, não deixa de ser um blindado, melhor isso do que nada, mas significa que realmente estão cada vez mais raspando o fundo do tacho nessa história aqui. Para que munição de urânio empobrecido e coisa e tal para esses cacarecos velhos russos? Nem precisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí e aí e aí e aí